Olá, você que acompanha o Grupo Marajuara de Comunicação, você que acompanha pela Rádio Marajuara M, eu sou o Ferraz, em mais um Boletim Informativo, as pessoas que nos assistem pelo canal 50.1, um caso vem chamando atenção, um caso Rayana de 22 anos, jovem assassinada com 22 facadas dentro de um motel no dia dos namorados. O principal suspeito, um homem de 35 anos de idade. Segundo a família da Rayana, o crime, o feminicídio, pode ter sido premeditado. Sim, pode ter sido premeditado. O principal suspeito do crime foi identificado como Samuel Ferreira, de 35 anos de idade, que era o acompanhante da jovem naquela noite, dia dos namorados, que teria tentado se matar ao ver a jovem gravemente ferida na cama do motel. O que seria uma noite de amor, se transformou em uma noite de terror para essa jovem que acabou aceitando o convite do namorado para aproveitarem aquele dia em um encontro íntimo. Só que a família diz, olha, a Rayana, ela foi vítima de um crime brutal. Isso pode ter sido premeditado. O namorado da Rayana pode ter planejado o caso antes. E essa história de que tentou se matar, após matar a Rayana, não colou. Ela lutou muito pela vida, segundo as pessoas, gritava pedindo socorro. Meu Deus do céu, quanta maldade. A família da jovem agora, ilutada, desesperada. Os nossos sentimentos, a família da Rayana. A polícia vai continuar acompanhando. Qualquer novidade, nós traremos aqui ao longo do jornalismo do Grupo Marajoara.